Fora isso, eu vou fazer Reverse Heroate, tá ligado? Vocês vão ver o que eu vou fazer, eu vou colonar esse Heroate aqui, vou botar Reverse Heroate, bom, é em sustenido, então eu vou pegar e vou colocar isso aqui, exatamente aqui, mano, esse Heroate. Só que a diferença aqui, esse Heroate, vou editar ele, vou dar um Reverse, porque o Reverse é bem aqui, ó, Reverse, Out, Left, e aí eu faço isso, tá ligado? Então vamos ver o que acontece, eu vou colocar o Reverse Heroate aqui. Você viu como o bagulho puxou, tá ligado?